E você que está acompanhando com a gente pode continuar mandando o seu recado aqui no facebook.com.br Agradeço a todas as pessoas que já mandaram algumas perguntas aqui eu não consegui fazer ao vivo para o Dr. Marcos Mas ele vai poder acompanhar também aqui através dos nossos comentários Ele também que sempre está junto com a gente aqui assistindo ao telescópio E você que está ligado com a gente, nós temos mais entrevistas aqui para hoje Nós vamos conversar com o professor aqui de Itapetininga, o João Gabriel Machado E ele vai conversar um pouco sobre a nossa cidade, principalmente sobre a parte cultural aqui do nosso município Algo que também é muito importante se falar João Gabriel, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao telescópio Obrigado Guto, boa tarde a todos aí do estúdio Boa tarde a quem nos está assistindo pela televisão e pelo facebook Muito bem, e conta um pouquinho para a gente Você é professor estadual aqui na nossa cidade, como que é municipal? Eu sou formado em filosofia pela Universidade de Sorocaba Atualmente estou lecionando na cooperativa de ensino de Itapetininga Aqui na Coutinho Tenho tempo no estado, como eventual Mas atualmente estou no setor privado Muito bem, e João Gabriel, você é formado em filosofia, né? Então, vamos dizer assim, tem todo esse olhar aqui com muita base teórica aqui para a nossa cidade E olhando, vamos dizer assim, a nossa educação, a forma que as coisas têm sido conduzidas aqui na cidade Quais são os principais pontos aqui que você vê, assim, como um desses pontos a se chamar atenção aqui na cidade de Itapetininga? É, educação é um elemento sempre muito complexo de ser pensado Não à toa existe um tipo de ciência especificamente dedicada a pensar sobre isso Isso que é a biologia, né? Outros que eu gosto de chamar atenção, sempre até relacionados à minha bagagem como pessoa aqui em Itapetininga Como alguns aí devem saber, eu participei muito tempo do teatro Gosto muito de ir ao teatro, visitar as apresentações culturais aqui da cidade Então eu sempre tento pensar, até na minha prática como professor, a educação vinculada à cultura A educação vinculada à arte Pensar um modelo de projeto educacional aqui na nossa cidade Nos leva a pensar também a maneira como têm sido conduzidos os projetos e as ações culturais da nossa cidade Um elemento que eu acho que pode colaborar É discutido até nas demais candidaturas aí que a gente tem acompanhado aqui pela TVI as propostas É tentar trazer linguagens artísticas que já estão inseridas dentro da população jovem Dentro dos nossos estudantes, dentro dos nossos alunos Para dentro da nossa Secretaria de Cultura E desse modo, para dentro também da nossa proposta de educação para a cidade Eu gosto de imaginar E acho que até alguns aqui que me assistem devem pensar junto com isso Como seria bonito que os jovens que têm um talento para fazer rimas Têm um talento com rap, com hip hop Representados dentro das suas escolas Eu tenho em mente que certamente esses jovens teriam uma visão completamente diferente da escola De uma escola que é agrega e que não serve para separá-los daquilo que eles gostam Eu acredito que esse vínculo entre cultura e educação é fundamental para a gente resolver problemas Em todas as áreas da nossa educação aqui da cidade Muito bem, é muito interessante você citar isso Principalmente essa integração com a arte Mas primeiro que se passa pela cultura A resolução de muitos dos nossos problemas aqui da cidade É algo que nós gostamos sempre de trazer aqui também no telescópio Dar voz às expressões culturais Dar voz também às pessoas que levam essa questão da educação Porque é fato Que vão se transformando realmente a sociedade através dessa questão da educação E a seu ver assim, João Abreu, você trabalha na sala de aula com os alunos Dá para se integrar, mas na sociedade em geral Como fazer esse processo de uma educação pública Mas vamos assim, voltado ao grande público mesmo As pessoas que não estão mais nos bancos das escolas Tem como chegar até elas? Tem, tem como chegar sim Essa é a razão da nossa existência como esgoto Mas eu acredito que para se chegar, para se conseguir É necessário entender a língua com a qual você está falando É necessário entender O que o público é dialogar O que o público é O que o público é O público tem sido contemplado no nosso modelo educacional até o momento Será que estamos oferecendo condições efetivas Para populações que vivem, por exemplo, em bairros distantes da cidade Será que estamos oferecendo condições efetivas para que essas pessoas Que possam acessar a educação de qualidade E com a educação eu estou inserindo aqui Direito de ir à escola Direito de permanecer na escola E direito de usufruir da cultura Que a escola também possibilita Essa participação Esse vínculo entre cultura e indivíduo Também é construído, mediado pela escola Então, quando a gente para para se questionar A respeito de uma educação democratizada Por assim dizer A gente precisa parar para se perguntar Qual é o modelo educacional que nós temos construído O meu ponto de vista Sobre o que se tem agora Dentro de todos esses processos Evidentemente, houveram muitas vitórias Muito sucesso Construímos muita coisa positiva No entanto, há muito a ser feito E, sobretudo, há um enfoque necessário A populações que Há grupos Que são grupos mediados por raça São grupos mediados por fator econômico Os membros de determinação geográfica Que não foram contemplados Pelo nosso modelo de cultura Não foram contemplados Pelo nosso modelo de educação E não à toa O nosso Nossos resultados Com essa parcela da população Têm sido absolutamente negativos Olha só Então, é algo muito importante Se pensar a sociedade Sobre esse olhar Da parte da cultura Da parte também Da educação De uma maneira geral João Eu acredito que você já deva ter pincelado Aqui para a gente Mas como você avalia A situação atual Aqui da nossa cidade As políticas públicas Empregadas Os eventos As associações Os grupos Que se tem Vamos dizer assim Realizado aqui na nossa cidade De certa forma O panorama geral da cultura Aqui em Itapetininga Como você avaliaria Olha, Guto Eu sou da Da opinião De que Há Com Itapetininga E com os artistas De Itapetininga Uma grande injustiça Existem lugares No mundo No Brasil Sobretudo Em que Não se há Não se há Formas de se construir Cultura Eu falo isso Porque tenho pesquisado Sobre políticas públicas Em cultura E tenho me aprofundado Nesse tema Justamente por entender A necessidade Da participação Do município No processo De construir cultura E em muitos locais Em muitas pesquisas Indicam a falta De possibilidade De construção Ou seja Faltam artistas Às vezes Faltam linguagens A serem exploradas E isso entra Numa série De problemas diferentes O que nós temos É um grande número De artistas Aqui grupos de teatro Consigam elencar Quatro Músicos Então nós temos Os mais diversos Os mais diversos segmentos Em linguagens artísticas Que eu nem consigo pensar Na variedade Que existe Na dança também Temos um grande número De pessoas aí Dispostas a fazer No entanto Qual é a contrapartida Que essas pessoas recebem? Bom Vamos pensar criticamente A partir disso Nós temos aqui Quatro grupos de teatro Mas qual é o teatro Que a nossa Precisa De oferecer? Nós temos um teatro Municipal Com qualidade Construído nos modelos Nos modelos técnicos Perfeitos Para que se fosse A Se uma reforma Não se sabe Ao certo O que é ofertado É um modelo Completamente Absurdo No ponto de vista Técnico De disposição De espaço Que o Abílio Victor Que literalmente Posso falar Sem pecar Por hipérbole Que está literalmente Caindo aos pedaços Entrega aos insetos É estimulante Para o Alguém O artista chegar E ter diante de si Como ferramenta de trabalho Algo daquele jeito Festivais de música Qual é a possibilidade Que os artistas Aqui da cidade No campo da música Encontram Para desempenhar Seu papel Até algum tempo Atrás Existia aqui na cidade O calendário Municipal de cultura Se perdeu Completamente Perdeu Parte importante Da comunidade Que são os artistas E um elemento Interessante Dessa perda De diálogo Com os artistas É a consequência Que isso nos traz O artista Ele vem Para dentro Da secretaria Municipal Quando ele vem Para dentro Da prefeitura Municipal Consiga o seu público Então O artista Cenejo Ao entrar Dentro da secretaria Ter disposição Para tocar A sua viola Para cantar A sua rima Ele traz consigo Uma parte da população Que De algum modo Contempla Esse tipo De linguagem artística Então Quando a gente Freia o vínculo Com a arte A gente O vínculo Com a nossa cidade A gente está Impedindo Que uma parcela Da nossa população Acesse aquilo Que lhe é De direito Certo Então eu Penso A necessidade De um comprometimento Público Efetivo Das pessoas Que acessam A secretaria De cultura Em construir cultura A secretaria De cultura Não é Um mero Órgão Burocrático Ela tem Um momento Completamente Diferente Ela tem Que ser um órgão Vivo Aberto E democrático Muito bem Então Conversando com a gente Aqui o João Gabriel Também temos alguns Recados aqui Através do Facebook Para você João Nós temos aqui A Lucicléia Ferreira Que ela coloca aqui Parabéns É muito gratificante Ouvir um jovem Preocupado com a população E principalmente Com a educação Também O Fuad Abrão Manda um recado Aqui pra gente Ele que é Pré-candidato A prefeitura Aqui de Itapetininga Ele coloca aqui Parabéns João Gabriel Muita lucidez Um jovem Na política Educação E cultura Para transformar A sociedade Também O José Benedito Meira Manda aqui pra gente E faz uma pergunta Aqui pra você João Gabriel Como foi sua experiência Como vereador No parlamento jovem Aqui da cidade Então você tem Essa ligação Também aqui Na cidade Com o parlamento jovem Gabriel Como que foi? Opa Ótima pergunta Do Meira Eu participei Me falha a memória Agora o ano Exatamente Mas fui do parlamento jovem Foi um projeto Implementado aqui Na cidade Pelo Fuad Que agora É o nosso candidato A A pré-candidato A prefeito Da cidade E foi uma Uma experiência Assim, Guto Que pra mim Foi edificante Do ponto de vista Como cidadão Se hoje Eu tenho A intenção Voltada A se preocupar Com questões Que permeiam O patrimônio público Questões que permeiam A vida em sociedade E essa preocupação Dúvidas Isso é construído No parlamento jovem E isso também Traz Para o elemento Que a gente Estava falando No começo Da participação Dos jovens Nesse processo De educação São extremamente Construtivas Para uma sociedade Porque colocam O jovem No centro Da decisão Colocam Como participante Ativo De uma sociedade E não E não só De uma sociedade Que existe Concretamente Muitas vezes É natural Que entre faixas Etárias Diferentes Existam Pontos De vistas Diferentes Aspectos Aspectos Generacionais Acabam entrando E nem com Estipular uma ferramenta Com o parlamento Jovem Você permite Ao jovem Que é também Estudante Que é também Cidadão De construir A cidade Ela se apresenta De participar Ativamente E também De construir Um modelo De cidade Que ele acha Que deve existir Um modelo De cidade Mais justo Ou modelo De cidade Mais Mais correto Do ponto de vista Do ponto de vista Do ponto de vista Da arte E etc Ferramentas Como essa Guto Eu acho Que devem ser O foco Dos nossos Pré-candidatos A prefeito Nesse momento Sobretudo Nesse momento De pandemia Onde muitos Rebute sobre O novo normal O novo normal A construção Desse novo mundo Vai se dar Necessariamente Pela juventude Vai se dar Necessariamente Pelos nossos Jovens Que estão Nas escolas Pelos nossos Jovens Que estão Nas ruas Então Ferramentas Desse Complemento Jovem Nesse momento De pandemia Nesse momento De construção De uma nova Sociedade Se fazem Absolutamente Necessárias E Para mim Foi assim Uma experiência Incrível Enriquecedora Nós como jovens Desenhávamos Modelos De requerimento Enviávamos Votávamos Na câmara Isso possibilitou Muitos elementos Do ponto de vista Ortográfico Do ponto de vista Retórico Para a gente Falar em público Do ponto de vista Participativo De ocupar O nosso tempo Muitos desses elementos Foram Pelo Pelo Parlamento Jovem Muito bem Então contando Também um pouco Dessa experiência Aqui Na nossa cidade João Gabriel Muito obrigado Pela participação Aqui com a gente Prazer Conhecê-lo Aqui Conversar Com vocês Se quiser Deixar um recado Aqui pro pessoal Que está assistindo Com a gente Aqui Eu agradeço Muito a sua Participação Eu agradeço Muito o convite Estou aí Exposizando Estamos juntos Aí pra discutir Tapetininga Pra discutir Cultura Discutir educação Estamos juntos Aí Guto Quero deixar Um recado Para o pessoal Que estávamos Assistindo Se preocupem Com o que os seus Filhos têm a dizer Sobre essa cidade Se preocupem Sobre as opiniões Que as suas crianças Os seus adolescentes Têm sobre o mundo Porque no fundo No futuro A responsabilidade Sobre construção E Isso que a gente Entende como Sociedade Realidade Vivo E concreto Vai se dar Para eles Então Tentem Escutem As nossas Crianças Muito bem Muito obrigado